Meu nome é Silvia Ribeiro, eu trabalho na área gráfica há 20 anos. Eu comecei como assistente de vendas, assistente de orçamento. E eu comecei a me apaixonar pelo ramo, que eu ia na produção, sempre tirava dúvida. Sendo assistente de vendas, eu vi a oportunidade de fazer a faculdade do Senai. Eu já tinha feito alguns cursos aqui na BTG, voltado para os custos. Aí eu comecei a crescer na empresa também. Me deram a oportunidade para ser orçamentista. Depois que eu fiz a faculdade, questão financeira melhorou bastante. Assim, abriu bastante caminho. Para efeito de currículo, quando eu vou procurar um emprego hoje, todo mundo olha Nossa, você fez a faculdade e faz o diferencial no dia a dia. Na época que eu fiz a faculdade, os professores eram muito atenciosos. Eu estava sempre disposto a ajudar. No Senai, é como se fosse uma família. Todo mundo dava um suporte legal. Depois da faculdade, eu acabei tendo uma visão gerencial da gráfica. Antes, eu não tinha noção do que é gerenciar. Antes, eu não tinha noção da faculdade. A faculdade me ajudou nessa parte. Bom, se você tem dúvida em fazer a faculdade do Senai, eu falo que vale muito a pena. Porque na minha vida, eu fiz a diferença. Tanto financeiramente, quanto realização pessoal. Porque gráfico é uma coisa que eu gosto. Pessoal, curta e compartilhe com vocês. Tchau. 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 Tchau.